Tudo deslocado, não passa nada E pra bandido ela quer jogar É mercenária, na revoada Catucadão ela já quer tomar Quer se envolver com os amigos da boca Vivenciada a vida louca, conhece o perigo É dói tá pra frente e as ideias é pouco Já bota digital no chão pra vir sarra no bico Telefone tá offline, ela gosta de correr perigo Sarra na ponta da Glock, quica na ponta do bico A hashtag e hoje ela tá com o bandido A hashtag e hoje ela tá com o bandido Tô todo desbloqueado, não passa nada E pra bandido ela quer jogar É mercenário, na revoada Catucadão ela já quer tomar Quer se envolver com os amigos da boca Vivenciada, a vida louca, conhece o perigo É, nós tá pra frente, a vida é pouco Já bota digital no chão pra me sarrar no bico Telefone tá offline, ela gosta de correr perigo Sarra na ponta da Glock, quica na ponta do bico Sarra na ponta da Glock, quica na ponta do bico Ó, a hashtag hoje ela tá com bandido Sarra na ponta da Glock, quica na ponta do bico Sarra na ponta da Glock, quica na ponta do bico Aê piranha, vou nem entrar no assunto porra Isso aqui é João Piques, sem detalhes Aê piranha, vou nem entrar no assunto porra 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 Aê piranha, vou nem entrar no assunto porra